Então, eu tenho uma relação realmente muito forte com a música e com a dança, assim, também. Nos meus filmes, alguém que percebeu, em todos os meus filmes, a cena que todo mundo mais se lembra é uma cena de dança. Sim. Porque eu adoro, assim, acho que se eu não fosse diretor de cinema, eu queria ser coreógrafo, assim. Eu acho dança uma coisa tão linda, assim. É. Por isso que você vai sair daqui correndo para ver o espetáculo da Débora Coco. Pois é. Então, nos meus filmes, quando as pessoas estão felizes, ou elas trepam, ou elas dançam, assim. Essa felicidade para mim é só aquelas coisas, eu acho. Com certeza.